Duas pessoas foram mortas neste domingão. A morte se deu após uma partida de futebol em um estádio na região metropolitana de Curitiba. Uma das vítimas seria realmente alvo dos atiradores, mas a outra, ao que tudo indica, teria sido morta por estar no lugar errado e na hora errada. Acompanhe. Uma das mortes foi nessa lanchonete, na entrada do estádio municipal Menino Deus, em Quatro Barras. Conforme testemunhas, a vítima tinha terminado uma partida de futebol e comprado uma água quando foi surpreendida pelos atiradores. O tenente que atendeu a ocorrência conta que o homem, identificado como Marlon, levou pelo menos 10 tiros em uma clara execução. O indivíduo que está lá dentro tem diversas passagens pela polícia, inclusive tráfico de drogas. Então uma possível motivação é um acerto de contas referente ao tráfico. No local, a polícia encontrou várias cápsulas da pistola 9mm, usada pelos assassinos. Aqui no fundo do estádio, a segunda morte, dessa vez de um idoso de aproximadamente 70 anos. Aparecido, morador antigo aqui do bairro, estava acompanhando uma partida de futebol, sentado na calçada e colado aqui nessa grade. Isso que ele fazia já em quase todos os finais de semana, quando ele tinha oportunidade. O que precisa ser esclarecido é o porquê ele levou esse tiro, em que circunstância. Uma das possibilidades apontadas por testemunhas é de que ele tenha ficado no meio do fogo cruzado. Uma troca de tiros entre os primeiros atiradores que chegaram para matar o homem lá dentro, um jovem de aproximadamente 30 anos, e uma outra pessoa que estava na companhia desse jovem, que teria revidado e tentado acertar os criminosos que fugiram em direção ao bairro. No meio disso tudo, Aparecido acabou levando pelo menos um tiro. O senhor aqui, que é mais velho, aproximadamente 71 anos, no caso dele ali, pode ser que seja um disparo aísmo, não dá para ter certeza se foi uma execução ou não, porque a perícia ali localizou só uma perfuração. E ele também não tinha passagens pela polícia, os populares falaram que ele era um senhor trabalhador, já tinha se aposentado, catava latinhas. O idoso foi identificado como Aparecido Ferreira, de 74 anos. Vizinhos disseram que ele era um antigo morador da região, conhecido por todos. Segundo testemunhas que preferiram não gravar entrevista, os atiradores fugiram em dois carros. A polícia civil investiga a motivação dos assassinatos. Mudando... Mudando...